Se liga, você tem que saber quando a definição de proposição, tá? A definição de proposição, para ser uma proposição, é o quê? É toda declaração afirmativa ou negativa, que tem um sujeito e um predicado, e ou é verdadeira ou é falsa, tá? Mas, se você souber isso aqui, quando não é alguns casos que não são proposições, você mata muita questão e mata muito rápido na prova da CESP. Olha pra cá. Sempre que for, se liga nisso, cara, que é muito importante. Sempre que for uma declaração exclamativa, eu vou botar aqui quando não é, tá? Uma declaração interrogativa. Ativa. Tiver verbo no imperativo. Verbo no imperativo. Exclamativa, interrogativa, verbo no imperativo. For sem verbo, declaração sem verbo, tá bom? For uma sentença aberta, eu já comento com você o que é sentença aberta, tá? Então, vamos lá. Sempre que for uma declaração exclamativa ou uma interrogativa, verbo no imperativo, sem verbo, sem tensa aberta ou paradoxo, né? Que é algo que pode ser verdadeiro ou falso ali e tal, não é proposição. Choribola, não é proposição. E aí, sabendo disso, você mata essa questão muito rápido. Quer ver? Julgo o item subsequente relacionado à lógica proposicional. A sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Opa! Apareceu quem aqui? Interrogação. Com isso que eu te ensinei, você já sabe que isso não é proposição. Você já sabe disso. O que eu te ensinei aqui, em um segundo, você já sabe que não é proposição. Fato. Aí, vamos continuar. Olha o que ele fala. É uma proposição composta, que pode ser corretamente representada na forma. Gente, isso não é proposição nem simples nem composta. Então, o nosso item está errado. Acabou. Marco o V da Vitória e vai... Não tem como marcar o V da Vitória, né? Escreve o errado e vai ser feliz. Juro bola. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!